Um de praxe, cheio de positividade pra todos, sem exceção MC K.O.X. Combat Argument War Extreme Eu vou contar pra vocês que a Rede Globo não teve condições e nem coragem de mostrar A lógica e o que criou a Cracolândia no centro antigo de São Paulo em 1990 Graças ao governo Colô de Mello São Paulo à noite, o mundo se divide em dois Pra quem não me conhece, meu nome é K.O.X. Muito prazer Vou rimar um outro mundo que ninguém quer ver O mundo hoje não se distingue o amor da maldade Que ganha vida quando escurece nossa cidade Vejo aqueles pivetes procurando alguma coisa no chão Estão na nóia do crack curtindo sua ilusão Cada cabeça é o universo, pode ser um calibre fatal Onde você se direciona para o bem, para o mal Ninguém arrasta ninguém pra lugar nenhum Você vai se quiser, cada um, cada um sabe o que faz Agindo de forma violenta pra encontrar a paz Pro seu espírito, pro seu coração Mente alucinada torna-se um turbilhão de decepção Criando ilusão na gente de se tornar um bom ladrão Um dia certamente de ter um carro, dinheiro e uma mina da hora E sair desse veneno em que vive agora E a polícia chega, mundo real de novo Homem de cinza segregando seu próprio povo Espangando e esculachando aquele menino Que vive na rua ao sabor do destino Que pede a Deus que lhe ajude Que de alguma forma um dia em São Paulo à noite O mundo se divide em dois São Paulo à noite O mundo se divide em dois São Paulo à noite O mundo se divide em dois São Paulo à noite O mundo se divide em dois São 18 horas, escuto o Big Ben da Praça da Sé Sabe como é que é? Hoje o pipete que engraxou meu sapato Me deu uma milha pra eu jogar num macaco E disse tio se você ganhar Me adianta um lado Joguei, ganhei, fiz a boa Trinquei com o pipete que saiu rindo à toa Saiu correndo no maior embalo Foi comprar seus sonhos a 24 de maio Como é de praça vou dar um pião na galeria Trombar a rapaziada do movimento como sempre passeia De repente um auê, um corre-corre geral O prédio está fechado São os PMs, mando te pagar pau No calçadão vejo um pipete sendo escorachado Aquele mesmo pipete que engraxou meu sapato A vítima cheque disse que não era ele Pois quem assaltou ela usava uma jaqueta verde A multidão se afasta, que decepção Dá lá um corpo estendido no chão São Paulo à noite O mundo se divide em dois São Paulo à noite O mundo se divide em dois Mente nebulosa, sentido opaco Notícia, adrenalina, pensamento fraco Na concepção de uma coragem cruel Sombra do apocalipse fez o seu papel O céu tornou-se escuro, amargo como o véu Os anos se passaram, negra noite desce o véu Vive o passado e o futuro Premeditei, mesmo assim fui que fui Não desacreditei, herói do meu caráter Considerado no convívio Realidade nu e crua que consome o pavio Enlouqueceu, esqueceu seu valor Tendo em mente o declínio que o sistema criou Buscando força pra viver, dá sentido ao verbo ser E de volta o meu querer, jogo de azar ou não Escolha a direção Siga sempre a verdade dita da procuração Buscando força pra viver, dá sentido ao verbo ser E de volta o meu querer, jogo de azar ou não Escolha a direção Siga sempre a verdade dita da procuração Realidade pra quem viveu Sorriu, sopleu, morreu, não conheceu O mundo só seu Olha as estrelas no céu que fazem o seu papel Ilumine os pensamentos turbulentes desse nobre réu Que tenta acreditar, crer, ser leal Impedir que o inimigo estale no meu peito mal Da desesperança, sem terem que acreditar Entre o mundo e submundo não existe só de azar Deus abençoe as nossas crianças Me lembro com saudades do meu tempo de infância Chego a lembrar da minha quebrada Éramos dono do mundo pra qualquer parada Carre de rolemã, carreto de feira Uma pá de pivete que descia a ladeira A dona zica da rua, querendo descansar O bebado observa tudo na porta do bar Deus abençoe esses pivetes, só Deus sabe onde vão parar O contramarcado contra a rua de cima Pura curtição, pura adrenalina O peito ficou forte, o céu tá colorido É época de pipa, mas os tempos estão difícil Tento entender porque a vida é assim Governo com aluno de melo premeditou o meu fim Daí tudo acontece, sem saber aparece Arma de fogo na mão, na bancada de pivete Perdeu a inocência, subiu papai noel Deixou de ser vítima, tornou o eterno Pau lá dois, o mundo se divide em dois